Olá rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo sei que tive muito tempo sem fazer vídeos mas pronto rapaziada também a falta de conteúdo também temos gerado aqui alguma incerteza mas pronto vou tentar a partir de hoje ao máximo trazer mais conteúdo né portanto esse rapaz não esqueça de se inscrever no canal como vocês estão vendo pelo YouTube eu vou fazer aqui tanto remover de entrada como de saída e alguns remover são a ser surpreendentes alguns são aí já não para que me geração na verdade mas é isso rapaziada portanto já sabem como é que é deixar que o suporte desenho com o like subscrição e ativação do sininho passando os vídeos estão nos pisando no Instagram aqui é minha rede social mais privada e de muito ver que lá é posto alguma coisa sobre o Benfica portanto esse rapaziada bora lá começar com os remover o Orkham Cox eu fui apontado novamente ao Liverpool a equipa de Anfield tem estado em observação ou tem estado observar o Orkham Cox já penso que já mais de um ano então ainda por cima ainda por mais quando Arn Slott que é o anti-etreinador do Firenord que neste caso é que revelou o Orkham Cox a equipa holandesa do mercado de 30 milhões de euros Orkham Cox vai para a terceira temporada se não me engano e o vôo de uma possível proposta pode arranhar entre os 50 aos 80 milhões de euros na minha opinião 60 milhões estava bem vendido posição principal médio ofensivo por suas secundárias médio centro e médio defensivo probabilidade 50% porque vai mesmo se o Liverpool quiser e apreciar as características que o Orkham Cox tem não só também o torneador também talvez goste muito dele né e não só também o Liverpool na minha opinião também tem boas opções do Mike Campos o Pazlai McAllister Curtis Jones e entre outras opções pá se ele sair vai ser por uma grana pesada entre os 50 ou os 80 milhões de euros Álvaro Carreras foi apontado ao Real Madrid não só o Real Madrid como Bayern domingo Barcelona Manchester City Manchester United que é a equipa que ele passou na última na neste caso ele se transferiu que é a última equipa que ele teve se ensinou o Benfica o Chelsea também está a dor dele o Bayern inclusive portanto são grandes equipas que estão interessadas na contratação do jogo espanhol de 21 anos com o mercado de 8 milhões de euros relamando que o Manchester United tem uma causa de recompra de 20 milhões de euros e essa causa de recompra irá aspirar para o outro ano que vem em 2016 no verão de 2016 e Real Madrid tem duas opções ou Álvaro Carreras ou Alfonso Davies mas sinceramente na minha opinião eu acho que o Real Madrid pode optar por ir por Alfonso Davies porque pelo aquele que eu sou o Alfonso Davies ainda não ensinou contratos com o Bayern e ele termina o contrato ao final da temporada com o clube alemão portanto acho que na minha opinião o Alfonso Davies encaixa muito melhor no estilo do Real Madrid do que o Álvaro Carreras porque eu acho que o Álvaro Carreras ainda está um jogo verde apesar de ter ter algumas grandes exibições por parte da equipa do Benfica. Põe o seu principal lateral esquerdo e põe os seus escondários médio e esquerdo. A probabilidade de 50% vai mesmo da preferência do Real Madrid mas na minha opinião acho que o jogador que se encalha mais no estilo do Alfonso Davies que é um jogador que já é acompanhado já por muitos anos pelo Real Madrid pelo Florentino Pérez portanto acho que pá obviamente que o Alfonso Carreras também pode ser uma grande opção pelo Real Madrid diz que também o Alfonso Carreras passou pelo Real Madrid e pelo Deportivo de Alcoronha. Tomás Ruiz foi apontado novamente ao mercado em inglês não foi Cristo a Palace nem Folha e Chelsea e Ex-Pers têm olhares a observar Tomás Ruiz de perto. O defesa de 22 anos teve apontado aos Blues e aos Pursos com um voo de mercado de 15 milhões de euros com um voo de uma possível transferência pode arrumar ali os 40 a 50 milhões de euros porque acho que é ali um preço bom para o Tomás Ruiz mas eu não acredito que o Benfica vai vender agora neste momento aparentemente o cocos por carreira de Tomás Ruiz em Janeiro. Eu penso que para o ano pode sim acontecer alguma alguma destas transferências. Posição principal defesa de entre, posição secundária e lateral direito. Portanto 50% probabilidade de 50% porque vai lá estar. Eu sei, eu acredito que o Chelsea tenha coragem de dar 40 milhões pelo Tomás Ruiz. Isso eu não digo não. Tomás Ruiz é um grande, grande central. central. É um central muito polivalente. Consegue fazer tanto posição de lateral como posição de defesa. Tem características muito boas que favorecem a qualquer tipo de jogo, de seu jogo. Portanto na minha opinião é um grande jogador e que merece ser titular do Benfica. André Borja, Romeno de 18 anos que é do Rápido do Bucuresti, que é apontado ao Benfica. O Benfica já tem observado este minuto. Já diz que eu tenho 16 anos. Vai ser um próximo ovo do próximo mercado de verão. Com ovo de mercado de um milhão e meio de euros. lembrando que ele também tem equipas como Leipzig, Milan e a Crystal Palace, se não me engano, também que estão de olho neste miúdo. Com posição principal lateral esquerdo, posição secundária, médio esquerdo. Probabilidade de 40% porque, pá, vamos lá ver quanto o Rápido do Bucuresti está. está ao pedir para o Benfica. Pela minha, pelo que eu sei, o Benfica e eles estão a pedir o máximo dos máximos de 5, 6 milhões de euros. E já fiz alguma reação para ele e vou dizer uma coisa rapaziada, este miúdo tem muito potencial. É um miúdo que tem características que da minha opinião são muito boas, é forte fisicamente, muito rápido. Também é bom a construir. É sólido na defesa, sólido lá na frente e, portanto, um jogador que o Benfica tinha estado em observação. Tanto que ele também chegou quase, quase a ir para o Fulham, só que devido a situações do Brexit, de regras do Brexit, ele não foi. E porque também o próprio empresário disse que ele não estava pronto para ir para a Premier League. Ismael Jukzak, turco de 25 anos, mais que, portanto, os quadros do Vanerbach, foi apontado ao Benfica para uma, duas, três vezes, com um voo de mercado de 15 mil euros. Este jovem de 25 anos não conta para José Mourinho, portanto, português está a comandar a equipa turca. Compensação principal à média defensiva, vocês comandarem o centro e médio ofensivo, probabilidade de 50%. Este jogador foi apontado ao Benfica, sim. É, literalmente, um médio muito semelhante ao Florentino, só que ele é, tem pontos que o Florentino não tem, características que o Florentino não consegue melhorar, que ele tem, que beneficia muito do Benfica aqui. O Florentino, às vezes, é meio que um povo do meio-campo do Benfica. Tem excelentes intercessões, faz uns bons cortes, ou seja, ele destrói contra-ataques, destrói os ataques das equipas adversárias. É um bom médio de recuperação. Isto, além de ser um médio de recuperação, também é um médio de recuperação e de bom passo, de boa visão do jogo. Portanto, e também ele tem, assim, alguma velocidade. Portanto, é um médio que é melhor que o Florentino Wich, também é melhor que o Florentino Wich, só que é muito melhor que o Florentino Wich. Tem características que o Florentino Wich tem, mas tem muitas características que não beneficiam o Florentino. E acho que, pá, com 15 milhões, e por aquilo que eu sei, o Florentino Wich é queira entre 15 a 20 milhões de euros. Acho que é um preço muito exagerado pelo Zway e o Juksegg. Portanto, acho que não, sinceramente, há melhores e mais baratos. É o que eu tenho para dizer. Portanto, estamos aqui a falar do rumor do momento que a Ricey James foi apontada ao Benfica, com o voo de mercado de 35 milhões de euros, por isso a principal lateral-direita, com suas contáries de defesa central e médio-direita. E por os 10%, porquê? Pessoal, o Ricey James pode estar a sofrer uma onda negativa na carreira dele, de lesões, etc. Mas, qual é? Tipo, eu acho que este rumor não faz qualquer sentido. Ele também foi apontado ao Barcelona, mas neste momento, o Ricey James, através do jornal britânico, o Ricey James está completamente focoado na sua recuperação e jogar pelo Chelsea. Sem haver a lesão nos jogadores de maio, por causa de muitos problemas físicos, está afastado há praticamente 5, 6 meses. E, pá, eu acredito que ele também seja mais um daqueles que se lesiona e nunca mais conseguem se recuperar fisicamente e vai acabar por sair. Ok? Eu acredito nisso, que ele vai acabar por sair, porque, pá, jogadores sempre constantemente lesionados não dá. Ah, mas acho que este rumor não vai... Isto, isto, esta derrota jamais vai acontecer, a não ser que seja uma bomba do mercado. Mas eu não acredito que isto vai acontecer. Um voo de uma casa de 35 mil euros é muito, um voo de um voo muito, muito, muito alto. E também não só, também o salário dele é absurdo. Explode completamente o tanto salarial do Benfica. Portanto, acho que este rumor vai na probabilidade dos 10%, que eu não acredito que isto vai acontecer. Para dizer, maltenha, este vídeo, deixem o vosso like, subscrevam, comentem o que vocês acharem deste vídeo. E, na minha opinião, uma transferência, na minha opinião, não vai fazer muito sentido. E outra, que é do Alvaro Carreras e do Real Madrid. Porque o Real Madrid tenha muito mais coisas para ir buscar os melhores. E também não acredito que o Rex, alguma vez, na puma de uma vez na vida, vai abater ou a Benfica. Mas é isso, rapazes. Põe o botão de like, põe o botão de subscrever no canal, ative o sininho e é isso. Até à próxima e foi. Tchau.